Deixo o mal sair, deixo bem entrar Tudo é azul nas ondas do mar Deixo o mal sair, deixo bem entrar Tudo é azul nas ondas do mar E é manja Deixo o mal sair, deixo bem entrar Tudo é azul nas ondas do mar Deixo o mal sair, deixo bem entrar Tudo é azul nas ondas do mar E é manja Deixo o mal sair, deixo bem entrar Tudo é azul nas ondas do mar Deixo o mal sair, deixo bem entrar Tudo é azul nas ondas do mar E é manja Deixo o mal sair, deixo bem entrar Tudo é azul nas ondas do mar Tudo é azul nas ondas do mar E deixa o mar sair, deixa o bem entrar Deixa o mal sair, deixa o bem entrar Tudo é azul nas ondas do mar E é manja E é manja E é manja E é manja Deixa o mar sair, deixa o bem entrar Deixa o mal sair, deixa o bem entrar Tudo é azul aqui no contato Tudo é azul aqui no Conga Deixe o mal sair, deixe o bem entrar Tudo é azul aqui no Conga Iemanja Iemanja Deixe o mal sair, deixe o bem entrar Deixe o mal sair, deixe o bem entrar Tudo é azul, é azul na fuma Me deixa o mal sair, deixa o bem entrar Tudo é azul aqui no contato Tudo é azul aqui no contato Me deixa o mal sair, deixa o bem entrar Tudo é azul, é azul na fuma Tudo é azul, é azul na fuma Me deixa o mal sair, deixa o bem entrar Tudo é azul aqui no contato Tudo é azul aqui no contato Me emanjar Tudo é azul, é azul na fuma Me emanjar E é manja E é manja E é manja